Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês sejam super bem. Sua tela tá toda cinza, né? Parede cinza, sofá cinza, minha, meu croco de cinza. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre um produtinho que assim, eu achei bem diferente até dos outros produtos que eu já testei da Scala, no caso, coquetel, tá? Que é esse produtinho aqui. Gente, é um produto novo, eu não tinha visto ainda, mas eu vou falar pra vocês o que eu achei do resultado também que deu no cabelo da Alice, assim, eu testei no cabelo dela, não usei ainda no meu, mas eu tô louca pra testar no meu também, tá? Quem sabe eu grave testando o meu cabelo, mas hoje é sobre o cabelo da Alice. Bora pra vinheta e depois da vinheta eu volto aqui pra falar pra vocês o que eu achei sobre esse produto, o que ele promete também para os nossos cabelos. Que eu amo Scala, vocês sabem que não é novidade. Gente, tem vários vídeos aí no canal de Scala, só tem uma Scala que eu não gostei, que é uma das maioneses, eu lembro que na época lançaram duas, e uma delas não deu certo pro meu cabelo, não deu certo mesmo, só deu certo pro cabelo da Alice. Às vezes, pode ser que não dê certo pro meu cabelo, mas dá muito certo pro cabelo da Alice. O cabelo da Alice dá certo com qualquer produto. Testei no cabelo dela esse produtinho aqui, quem sabe futuramente eu testo junto com vocês e meu cabelo, tá? Mas hoje é sobre o cabelo dela. Scala lançou essa máscara aqui, coquetel de frutas, tinha três coquetels de frutas, tá? Uma que não era liberada, que foi uma das primeiras que foi lançada, não era liberada. Aí depois eles reformularam e fizeram uma liberada. E eu testei, gente, maravilhosa. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. Testei no cabelo da Alice, só que não gravei na época. Eu usei muito no cabelo dela, na verdade. E usei no meu cabelo. Gente, é paixão. Aí depois fizeram uma outra, coquetel de frutas, que tinha três cores, mas eram nessa posição aqui. Agora eles lançaram nessa posição aqui novamente, tá? Um rosa, um amarelo e um verde. E eu vou falar pra vocês o que que contém nessa máscara aqui, o que ela promete e tudo mais. Eles sempre falam que é dois em um, que é creme de pentear mais creme hidratante. Mas, gente, esse creme aqui de potão de um quilo serve pra muitas, muitas, muitas coisas. Você pode fazer pré-shampoo, pode fazer coaxe, no caso, lavar os cabelos com a máscara no banho, sem shampoo nenhum. Você pode fazer a técnica UCPE, que é tirar o óleo do cabelo. Tirar o óleo do cabelo. Você também pode usar como creme hidratante, colocando uma toquinha. Você pode usar como um condicionador e também como creme de pentear. Gente, ó, vida. É vida. A embalagem é bem bonita, bem chamativa, muito, muito linda. Gostei demais. Mas a Alice amou porque, gente, olha, tem um unicórnio aqui, tá? Esse creme aqui é pra toda a família, desde pequeno até, né, adulto. O pequeno que eu falo pra vocês é a partir de três anos, tá? Antes disso, vocês que sabem se vocês querem usar ou não no bebê de vocês, tá? Mas eu aconselho, assim como a marca, usar a partir de três anos. Escola Expert, 100% vegano, 0% origem animal, coquetel de frutas, família, que no caso, pra toda a família, dois em um, creme de pentear, creme hidratante, hidratação nostálgica. E no caso, ó, água de coco e frutas, ação desembaraçante para todos os tipos de cabelo dermatologicamente testado e liberado um quilo. Então, realmente tem ação desembaraçante. O cabelo da Alice desembaraçou muito mais fácil depois que eu usei essa máscara aqui. E essa máscara, ela entra na etapa de hidratação, tá? Em todas as lavagens... Todas as lavagens... É uma palavra feia, né? Lavagens. É esquisito. É até um mosquito. Toda vez que eu for lavar o cabelo da Alice, eu vou usar essa máscara. Eu tenho uma outra que eu comprei pro cabelo dela, de maisena, tá? Então, também é hidratação. E eu gostei muito das duas, tá, gente? No cabelo dela, gostei demais. O primeiro amor de muitas mamães agora na versão família. É a hora de aproveitar e dividir esse momento no sáudico com seus pequenos, já que o primeiro cuidado a gente nunca esquece. O novo coquetel de fruta Família foi desenvolvido para facilitar a rotina de cuidados com os cabelos das crianças, principalmente na hora do desembaraço. E o melhor de tudo pode ser utilizado como creme de tratamento e creme de pentear. É só passar e deixar o dia todo. Ele elimina frizz, hidrata, dá vida aos fios opacos, volume na medida certa e modela os cachos de maneira suave, sem deixar resíduos. O abacaxi é rico em vitamina A, B e C. A macia hidrata os fios ressecados. O abacaxi é o amarelinho. Antigamente eles faziam uma fórmula toda com todos os ingredientes, agora eles fazem cada fruta uma cor. Eu acho bem legal. Amora possui propriedades que ajudam a fortalecer os fios secos e opacos. Água de coco, nutrientes poderosos que dão suavidade e maciez aos fios, proporcionando emoliência e extra brilho. Água de coco, abacaxi e amora. O cheiro desse produto é maravilhoso. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. A Alice lascou a mão aqui, gente, quando eu não tava olhando na hora do banho. Mas é uma máscara até que bem consistente. Muito, muito cheirosa. Tem um cheiro diferente dos outros produtos que tem o de frutas, tá? Tem um cheiro completamente diferente. Mas é muito gostoso, bem cheirosinho. Lavei o cabelo da Alice com um shampoo, como normalmente eu faço, somente com uma aplicação. Depois eu venho aplicando essa máscara. Como a Alice tá nessa fase de querer também lavar o cabelo dela, junto, às vezes sozinha. Mas com minha supervisão, eu gosto muito de lavar o cabelo dela, gente. Eu gosto, mas ela tá gostando muito de lavar o cabelo dela sozinha. Aí ela pegou, né, na verdade, a máscara, assim, ó. A hora que eu nem vi, porque eu tinha pego, e com a tampa, ela foi lá e lascou a mão e passou no couro cabeludo. Meu Deus do céu, e pode isso? Com essa máscara pode. Porque ela é liberada, então ela pode ser usada na técnica coaxe. Como ela já passou, né, eu já aproveitei e fiz a técnica coaxe mesmo depois que eu utilizei o shampoo com sulfato normal no cabelo dela. Aí, ajuda a limpar o couro cabeludo e também hidratar. Já no caso do comprimento, eu vim iluvando bastante o cabelo dela. Essa máscara aqui não faz tanta espuma. Tem algumas que fazem, mas essa daqui não faz tanta, assim, somente na hora que vai lavar com o colache. Porque você tá fazendo um atrito, né, você tá lavando o seu cabelo como se fosse um shampoo mesmo. Mas quando você tá iluvando, não faz tanta espuma, assim, eu senti que o cabelo da Alice desmaiou com essa máscara. Super hidratou o cabelo dela. O cabelo dela ficou muito mais emoliente, muito mais fácil de desembarassar. Eu desembarassei o cabelo da Alice fora do banho e, assim, eu amei essa máscara. Eu vou testar também como creme de pentear no cabelo dela pra ver como vai ficar. Se vai ficar mesmo sem frizz, se vai modelar o cabelo dela, se vai ficar um cabelo mais volumoso ou se vai ficar com um cabelo mais confortado. Enfim, eu vou testar de vários jeitos. Eu usei pela primeira vez no cabelo dela e eu gostei muito. Esse vídeo foi mais um vídeo de primeiras impressões, mas eu gostei demais de primeiras impressões. Deixem nos comentários se vocês já testaram esse produto. Eu não sabia que tinha ele. Eu fui passando, assim, ó, olhando na plateleira e eu achei... Então, eu nem pensei duas vezes. Gente, vou levar esse daqui. Vou levar pra testar. E gostei muito. Minhas redes sociais estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu agradeço demais por vocês terem assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.